E agora nós vamos ouvir o som da viola na voz de Johnny e Vander Violeiro. Eles são primos e estão na estrada divulgando as canções do segundo CD. Boa tarde, obrigada pela presença de vocês aqui no Revista. A gente que agradece a Aline pelo espaço aqui no seu programa, pela primeira vez marcando presença aqui. Que bom, estão convidados a voltarem já, tá? A gente estava escutando a música de vocês aqui, muito boa. Conta um pouco pra gente dessa história de vocês primos começarem a tocar por brincadeira e de repente virar uma dupla e já estão aí no segundo CD. Pois é, pra quem ainda não conhece, somos a dupla Johnny e Vander Violeiro, somos primos. A dupla já existe aproximadamente há mais de 10 anos, porém, levando o serviço mais a sério há 8 anos, né? Porque tudo começou como brincadeira, cada um querendo aprender o instrumento e por morar perto, então aquela rotina de todo dia estar ensaiando, a dupla surgiu sem planejar. E era meio que uma brincadeira de jovens, assim, pelo fato de estar... Vocês começaram fazendo show na escola. Sim, foi a primeira vez que se apresentaram, mas erramos do que tocando mesmo, foi na escola. Mas os colegas apoiavam? Ô, e como? E é legal esse incentivo? A gente estava conversando aqui antes, os dois têm filhos, o Johnny tem um menino de 4 anos, o Vander tem um menino de 2 e as crianças já têm viola e já brinco de tocar. O seu menino já é compositor, né? Isso, ele já até começou a cantar lá e já escreveu a musiquinha dele lá e fica tudo feliz, entendeu? Aí ele sempre canta. Ah, pá, vou cantar minha música lá e... Até esqueci a lida, mas é bonita a musiquinha dele. É, daqui a pouco você lembra e você toca pra nós. E na casa de vocês, quem que incentivava? Bom, pra ser sincero, nós somos o primeiro da família a tocar, artistas da família músico. Então, tipo assim, o desejo de aprender a cantar e tocar é mais pela televisão, né? Seguindo aí, nossos admiradores são saudosos de Tião Carreiro e esses são incentivadores, né? Mas da família não temos ninguém pra estar seguindo espaço ali. Então fala desse segundo CD de vocês e apresenta a banda pra gente. Pois é, esse segundo CD nosso foi lançado em 9 de maio desse ano. Temos aí, primeiro CD, nós tivemos o privilégio de ter somente música nossa, autorais. No segundo, nós já tivemos parceria, então fizemos lançamento esse ano e graças a Deus sendo bem divulgado. Temos aqui essa galera que já nos acompanha há um bocado de tempo, né? O Sandy Mário é o mais antigo com a gente. Depois ali o baixista, nosso grande amigo, percussonista e a nossa baixista, guitarrista do lado aqui. Que bacana, né? Que tem uma mulher aí na dupla de ar. Achei bacana. E o que é que a gente vai ouvir, então? Vamos fazer um pagodão que tá no nosso segundo CD. Que tá aí o nosso carro-chefe divulgando em toda... Já tá na Gazeta, inclusive. E vamos tocar pra vocês agora, mais ou menos assim. Quem achou que nós não vinha, tava achando errado Com o nosso estrelão caipira, nós não tem papo dourado Tem um pessoal do contra que é sem vergonha na cara Quem fala mal de veuleiro tem que apanhar de vara Pois é por ter assim mesmo, assim que nós foi criado O sistema lá da roça aqui na pele está enganhado Pois é muito sistemático e gosta de falar a verdade Pra pegar nós não engana, nós não tem essa maldade Sou caipira modernizado, agora entrei no crime Tô feliz e não nega, estou andando só por cima O povo anda falando que essa pâmara não decola Mas se eu não dou nem moral, tô com tudo andando a viola E tem gente que não gosta, mas tem gente que admira Nós é bruto na viola, só cantar mandão caipira Eu tenho Deus no coração e nosso mestre é de alvarreiro Defendendo esta classe Johnny Vander Violeiro Muito bom, o Johnny Vander Violeiro Nós na parada, só alegria Onde chegamos a galera se contagia Não tem tristeza nem solidão com Johnny Vander Violeiro Os garotos do piseiro agitam a multidão O sucesso que é nós, as portas se abriu Agora nós tá chique nas rádios do Brasil Agora nós é mega no rádio e na TV O trem modernizou, agora é pra valer Nas redes sociais e agora com você Nós na parada, só alegria Onde chegamos a galera se contagia Não tem tristeza nem solidão com Johnny Vander Violeiro Os garotos do piseiro agitam a multidão O sucesso que é nós com a viola no peito Com tudo esse apoio agora ficou perfeito O sucesso que é nós com a viola no peito O sucesso que é nós com a viola no peito Um pouquinho mais de música Para você que acompanha o revista Eu recebo aqui os primos Johnny e Vander Violeiro Com o melhor da moda de viola A dupla está divulgando as questões do segundo CD Que é esse aqui, o Sucesso Quer Nós É isso aí, né? Um caipira modernizado Por que é um caipira modernizado? A gente sempre fala porque Não somos o criador do caipira modernizado Mas estamos aí ajudando a divulgar Por que? Um exemplo A tradição do caipira é viola e violão Então hoje a gente vê que a gente já tem mais instrumento agregado Então ficou o que? O caipira modernizado Vamos estar aprimorando um pouco mais Colocando mais instrumento Colocando mais música para cima Dançando, digitando Então vamos modernizar o negócio Mas é sempre a base da moda de viola? Ou vocês já começaram a pensar nesse sertanejo universitário ou não? Não, a gente puxa muito o sertanejo raiz A gente coloca muita moda dançante Mas o nosso forte é a moda de viola Bacana, o que a gente vai ouvir agora? Vamos trazer uma moda também que está no nosso CD De minha autoria Lembrando também que meu parceiro aqui também compõe bastante Jair Peixoto, que foi o compositor dessa última moda que nós cantamos Sucesso que é nós E agora vamos fazer uma moda de minha autoria que está no nosso CD Enverga, mas não cai Então vamos lá Se não aguenta porque vem Nós bebe pra caralho Balança, mas não cai Balança, mas não cai De litrão ou de latinha Se acabar, nós compra mais Tem piseira, é nós no meio Se não aguenta porque vem Enverga, mas não cai Chegando o fim de semana Coisa boa é sexta-feira Chamo a rapaziada e mulherada de primeira Só frequenta a nossa festa A galera do estilo Vive ela, voz de chapéu Grito, oi, entendeu? O trem ficou bonito Se não aguenta porque vem Nós bebe pra caralho Balança, mas não cai Balança, mas não cai De litrão ou de latinha Se acabar, nós compra mais Tem piseira, é nós no meio Se não aguenta porque vem Em berga, mas não cai Se a festa continua Não tem hora pra parar Tô grudado na morena Hoje o bicho vai pegar E quem bebeu demais E não puxou, por eu Tá sobrando mulher É isso que nós quer Pra você, o trem tá feio Se não aguenta porque vem Balança, mas não cai Balança, mas não cai De litrão ou de latinha Se acabar, nós compra mais Tem piseira, é nós no meio Se não aguenta porque vem Em berga, mas não cai E conta pra nós onde é que a dupla costuma se apresentar Queremos aqui tirar nosso velho papelzinho Que o artista não pode deixar Opa, você já tá com a sua cola da agenda aí Vamos lá Aqui agradecer também ao Jair Peixoto Que é o irmão do Johnny Meu primo E também ele é o nosso produtor Ele que tá de linha de frente Fazendo a correria Toca também ou ele só faz a propaganda? Divulga, divulga bastante E já criando algumas músicas aí Queremos agradecer primeiramente A Deus por essa oportunidade Por esse dono de poder cantar e tocar Agradecer a você pelo espaço Agradecer a todos os nossos familiares Que somos os primeiros a nos incentivar e apoia Mandar um abraço aqui ao Silva Curvo, Mendes Dizer que todas as quarta-feira Nós estamos no Viola Bar Na proximidade da Unique Das oito até a meia-noite Trazendo muita moda E hoje vamos estar fazendo aniversário, né parceira? Tá tocando nosso amigo Tiago lá E toda a sua família A partir das dez Só uma marcando um presente Só Deus sabe a companhia E onde que as pessoas podem saber Dessa agenda de vocês Entrar em contato com vocês? Olha, pra quem quiser conhecer um pouco mais a dupla É só acessar o nosso site www.jonevandervioleiro.com.br Ou então pelo nosso Facebook Johnny e Vandervioleiro Né? A gente vai agora aqui Ouvir mais uma música De Johnny e Vandervioleiro O que a gente vai escutar agora? Vamos trazer um pagode Que é do nosso primeiro CD Que não pode faltar, né? Nosso show Lembrando que nós temos Fazemos qualquer Onde chamar a gente faz acústico Temos a nossa banda completa Ainda tá faltando gente aqui Batizado, casamento, velório Se quiser vocês vão também Como se diz onde chamar nós vai Então tá bom Vamos fazer o nosso primeiro CD De minha autoria também Traz o título Com a viola no peito Vamos lá? Com a viola no peito Defendo a tradição O saudoso João Carreiro Deixou só o pacote O braço dessa viola Também fiz um bom teatro Com viola e violão Vejam só o resultado Dos lugares que chegamos A moçada se admira Nós cantamos e encantamos Com o nosso jeitão caipira Tá no sangue, tá na veia Também nossa memória Como diz o divanê Nós é jeca, mas é joia Tem gente que me critica Mas eu não dou moral Esses são as invejosas Que ficam falando mal Fala mal de um violê Isso aí já é demais Toco e escrevo o pagode Coisa que eles não fazem Vamos levar a bandeira E subir mais um degrau Dos pagodes que eu canto Já é nível nacional Johnny Vander, que eu leio Dependendo da raiz Vamos quebrar preconceito De alguns imbecis Parabéns pelo trabalho de vocês Obrigada pela presença aqui no Revista